Gente, depois de muito tempo implorando, ela aceitou que eu vou fazer a ralada e virar uma pátia. E eu vou fazer ela virar essa padrão, porque ela tá animada, gente. Ai, gente, vamos ver essa palhaçada. Um pouco de um vestido e uma make. Nada demais, tudo básico, tá bom? E por massa padrão, eu vou botar essa camiseta da Nike. Ela vai usar cueca, tá bom? Cueca? Sim, cueca. Nessa hora eu deveria ter desistido. A calça é largona, tá? E o cordãozinho pra amarrar a calça. Vai ter delineador, logo fala. Eu não gosto, tá? O problema é seu. Vou botar na sua cara, Larissa. Você para, viu? Eu sou pátia. De momento decisivo agora, delineador. Gente, eu sou muito fera no delineado. Você é muito dramática, viu? Se você me irritar, eu coloco os cílios ainda. Ah, tá. Ela deixou meu rosto assim, agora ela vai ter que tirar o dela. Não, mas tirar tudo. Tudo. Você tá com os cílios? Eu posso arrancar? Assim, a nota tá um nove. Falta só mais uma performance, né? Adorei. Comentem muito nesse vídeo que o próximo desafio é levar a Lari pro shopping.